ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Dupla é presa acusada de usar mais de 200 documentos falsos para aplicar golpes na Zona Norte. Motorista de caminhão é preso suspeito de abusar dos próprios filhos, um casal de gêmeos e também das sobrinhas. Comerciantes da capital esperam aumento de pouco mais de 1% nas vendas para o Dia dos Pais. Fenômeno El Ninho deve deixar agosto e setembro ainda mais quentes este ano. E ainda na série Animais em Perigo, nossos repórteres mostram a preparação de uma coruja e o retorno dela para a natureza. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa noite. Dois homens foram presos na Zona Norte de Manaus com mais de 200 documentos falsos. Eles tinham até carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e carimbo do Instituto de Identificação da Polícia Civil. Willy e Denis Duarte Pucu, de 46 anos, e Moisés dos Santos Melo, de 56, foram presos na tarde desta quinta-feira, na Zona Norte de Manaus. Willy tentava aplicar mais um golpe em uma loja quando foi surpreendido pela Polícia Militar. Depois, os policiais chegaram até Moisés, um dos principais falsificadores de documentos da região norte. Há uma informação em que um membro de uma facção pede dele, encomenda duas carteiras de identidade para ser enviada para o estado do Pará. Mas isso que nós ainda vamos investigar, até porque os autores ficaram calados no depoimento. Além de golpes em comerciantes, os criminosos também falsificavam certificados escolares, escrituras, certidões, carteira de identidade de habilitação, carteiras da OAB, até documentos em branco com selo de uso restrito do Instituto de Identificação eles tinham. De acordo com a polícia, a dupla falsificava documentos para aplicar golpes em Manaus. Pelo menos um dos homens seria integrante de uma facção criminosa que atua na região norte. Em conversas telefônicas, foi identificado que o grupo vendia e passava a identidade para que grupos pudessem abrir contas em banco e receber dinheiro de terceiros. Os homens já foram presos outras vezes e pelo mesmo crime. Moisés, por exemplo, tem duas passagens pela Polícia Federal. A dupla foi autuada pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. Alexandre Alves da Silva, que era foragido da Justiça do Amazonas, foi preso nesta quinta-feira em Teresina, no Piauí. Ele e outros cinco homens são investigados por suspeita de envolvimento em mais de 180 homicídios ocorridos entre junho e julho aqui em Manaus. Alexandre estava foragido desde o dia 12 de maio, quando fugiu por meio de um túnel, com outros 34 detentos do Centro de Detenção Provisória 2. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que a captura teve o apoio da polícia do Piauí. Ele será trazido para Manaus nos próximos dias. E um motorista de caminhão foi preso suspeito de abusar sexualmente dos próprios filhos, um casal de gêmeos e ainda das sobrinhas de 2 e 7 anos de idade. Vitor Gouveia é quem traz os detalhes dessa história para a gente. É isso mesmo, Mariana. A prisão desse caminhoneiro aconteceu hoje, por volta das 10 horas da manhã. Ele estava escondido na casa da mãe, que fica localizado no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. Segundo informações da polícia, ele esperava a esposa ir trabalhar à noite para praticar esses abusos. E ainda tem mais, ele ameaçava essas crianças. Caso elas contassem algo para alguém, ele iria bater nelas. E com medo, os filhos de 12 anos, um casal de gêmeos e também as sobrinhas de 2 e 7 anos de idade ficavam caladas. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisório Masculino, o CDPM, onde ficará à disposição da justiça. Que absurdo, hein, Mariana? Volto com você ao estúdio. Verdade, Vitor. Obrigada pelas suas informações. E a Vigilância Sanitária Municipal fiscalizou estabelecimentos comerciais nesta sexta-feira. Em uma das ações, houve autuação em hospitais públicos e privados. As clínicas, consultórios e laboratórios desse centro médico, na zona centro-sul da capital, passaram por fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal. As vistorias tiveram caráter educativo, mas em caso de irregularidades severas, a autuação é inevitável. No caso de risco iminente à saúde, já houve sim. Eu vou falar da parte de serviços médicos, já chegamos em um determinado local, um hospital grande, onde um serviço foi interditado daquele local, porque ele estava sendo executado de uma forma inadequada e com risco muito grave à saúde da população. Adhemar Coutinho tem mais de 40 anos no ramo de análises clínicas. No laboratório dele, tudo certo. Exemplo a ser seguido por quem trabalha na área de saúde. Eu concordo plenamente com isso. É muito importante, principalmente pela orientação. Porque a orientação é que vai evitar os desneves, as situações esdrúxulas. A edição hoje aqui é conscientizar e educar aqueles consultórios que não têm licença sanitária ainda, orientar como deve fazer, como deve proceder e verificar de uma certa forma como está sendo, se está atendendo a legislação sanitária. Ainda nesta edição, a expectativa dos comerciantes para as vendas do Dia dos Pais. A gente volta já já.